Música 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 Estás aclamado por sua igreja, vem desse lugar, vem desse lugar, vem desse lugar, vem desse lugar. Em você se afirmar, vem desse lugar, vem desse lugar, vem desse lugar, vem desse lugar. O Senhor está sentado, sou o trono de glória O Senhor está sentado, sou por isso o Teu povo O Senhor está sentado por Tua igreja, venha-se do Teu amor Venha-se em lugar, venha-se em lugar 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 Obrigado